De Brasília, Rodrigo Orengo. Orengo, a sua vinheta não veio aqui no roteiro, então hoje a gente teve que improvisar. Bom dia pra você. Muito bom dia. Vocês querem que eu faça uma receita com leite condensado, é isso? Garoto! Eu não costumo usar muito, viu? Não combina com você, não. Leite condensado, alfafa e chiclete. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Prefiro o creme de leite fresco, essas coisas assim, né? É muito mais refém. Agora é com o meu dinheiro, né? Não é com o dinheiro do contribuinte. Esse assunto é claro que cai na galhofa, né, Megali? É aquela reportagem do Metrópolis, do site Metrópolis que aponta aí. E esse é o principal, um acréscimo de 20% nos gastos com alimentação. Com itens como leite condensado, como goma de mascar, chiclete, outros tantos itens. Sempre tem que explicar que isso é um balanço e é um consolidado dos gastos públicos, de todos os ministérios, de forças armadas, inclusive. Isso é o orçamento, isso é o que realmente, o que se transforma o dinheiro do contribuinte. Mas é um espectro global, não só, claro, do presidente. É claro que caiu no meme aí, na galhofa, né, porque o presidente tem uma predileção pelo leite condensado. Mas o que aponta esse levantamento é realmente algo que tem que ser respondido e até agora não foi. O porquê do aumento de 20% com gastos aí, com esses itens, que chamam muito a atenção, porque parecem supérfluos no momento de crise, e até no momento de home office, de afastamento até das universidades, né? Muitas universidades fechadas por um longo período, porque aumentou 20% nesse comparativo de 2019 para um ano pandêmico, um ano de 2020, com muita gente afastada. O que se esperava nesse período, né, galera, era realmente uma redução do gasto público. E tivemos, inclusive, tivemos boas respostas aí com o home office, por exemplo, de servidores federais. Tivemos aí balanços apresentados pelos ministérios competentes, por autoridades, né, mostrando, olha como realmente teve uma redução do gasto público. Agora é algo que precisa ser respondido. Isso é pedagógico, é bom sempre ficar de olho, né, naquele portal transparência. Isso é lei, todo dinheiro público tem que ter a comprovação, tem que ter a transparência e até algo pedagógico para o cidadão, para quem paga toda essa conta, sempre dá uma pesquisadinha ali, olha o portal transparência. A gente sempre fica muito de olho em gastos que são exorbitantes do Poder Legislativo, né, até porque a gente tem vários casos aí, lembra da história do deputado que usou verba indenizatória para pagar motel, depois ele teve que explicar lá, olha, veja bem, aquela coisa toda, não tinha hotel na cidade, eu acabei usando ali a verba pública no motel para ficar ali um dia e tal, né. Teve também o deputado que usava verba indenizatória para pagar a própria empresa de segurança, aquela história do deputado do Castelo. Tem tantos casos, né, mas é algo que geralmente gera mais repercussão no Legislativo, até porque o Legislativo sai um pouco na frente nessa história da transparência, né, e a fiscalização também é muito rígida. Tem a história da Lagosta, do Supremo Tribunal Federal, que virou um caso de justiça. Agora, é claro que os gastos maiores estão no Poder Executivo. A gente sempre fala aqui da importância da reforma administrativa, da reestruturação de gastos públicos, num momento de crise em que tem que realmente reduzir a despesa pública. Por um simples detalhe, Megali, a gente continua gastando mais do que a gente arrecada. O que a gente faz em casa, quando a gente não tem recurso, a gente tem que cortar. As empresas estão fazendo isso, né, então tem que realmente reduzir o gasto. O déficit público hoje, ele vai para casa dos 400 bilhões de reais, isso é previsão orçamentária. Se a gente pegar aí um consolidado dos últimos anos, há sete anos estamos aumentando esse déficit público. A gente continua gastando mais do que a gente arrecada. Por isso que essas discussões, apesar das galiofas, dos memes, elas sempre são pedagógicas, né, porque é o dinheiro do contribuinte. É, e faz a gente pensar... Bom, primeiro, voltou o Portado Transparência, viu, Oringo? Enquanto você falava, cinco minutos antes a gente tentou entrar, estava fora, agora eu consegui entrar. O Sandro disse que não está conseguindo. Então está instável, mas pelo menos eu e a Carla conseguimos por aqui. Por que é que a gente precisa pagar o chiclete do funcionário público? E pra... Sério, pra onde vai esse chiclete? São dois milhões de reais em chiclete. Quem já foi numa repartição pública e viu um potinho cheio de pingue-pongue ali? E babalu? Pra onde vai esse chiclete? Por que que ele foi incluído nessa lista? Por que que a gente gasta dois milhões em alfafa? Ah, mas alfafa você usa em algumas receitas de salada, ok. Mas quantas receitas possuem alfafa? Quantos membros do executivo gostam de tomar suco verde, sei lá, com alfafa batida? Pra gente gastar tanto dinheiro pra esse gasto ser justificado? No momento em que o brasileiro não está comendo carne, a gente está pagando tablete de chocolate, o leite condensado, biscoito, bolacha pra quem está em São Paulo. Você viu quanto que é? Qual o tamanho do gasto em biscoito, Orango? Cinquenta milhões. Olha só. Cinquenta milhões de reais em biscoito. Pra quê? Pra acompanhar o cafezinho da tarde? Se isso não é mamata, eu não sei o que é. E é o típico gasto de país muito rico, mas muito incivilizado. Sabe quando a autoridade... Quando o nosso presidente, por exemplo, vai visitar o presidente da França, dos Estados Unidos, do Canadá, de países mais sérios, geralmente existe um clima de austeridade. E aí, quando uma grande autoridade vem aqui ao Brasil, ela é agraciada com lagosta, com vinho da melhor qualidade, com cesta de frutas e produtos caríssimos em cima da cama do hotel. Isso aí é um negócio cafona, é coisa de republiqueta. Esse tipo de gasto excessivo e desnecessário. Alguém realmente sentiria a falta da alfafa, do chiclete e do tablete de chocolate? Por que a gente tem que ficar bancando isso pra essa gente, enquanto o brasileiro não consegue comprar um pacote de arroz e feijão? Então, é lamentável. 20% de aumento em relação ao ano passado, num ano de pandemia, de um governo que segurou como uma das suas muitas bandeiras o fim da mamata. Pô, se isso não é mamata, eu não sei o que que é. Bom, enquanto isso, a gente não consegue votar o nosso orçamento, Orego. E tem servidor que pode até não ganhar os salários nos próximos meses. Esse é o risco, e é um risco realmente legal de legislação. A gente falava aí desses gastos, Megali, e investimentos públicos, em alimentação, muita questão que chama atenção, é tudo orçamentário, está no orçamento. É nessa discussão da peça orçamentária. Os parlamentares têm todo ano pra discutir como vão investir em despesas, gastar, como vão usar o dinheiro do contribuinte. Eles tinham um compromisso que era votar o orçamento, isso está previsto em regimento, antes de sair em férias, antes de sair em recesso parlamentar. Não conseguiram. A explicação é em função da pandemia. Pararam lá os trabalhos, as comissões não trabalharam, ficaram paradas, conseguiram votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LDO, até porque sem LDO não ia ter nem como pagar a Folha agora, em janeiro. Então, conseguiram votar antes de sair pro recesso. E agora, depois da eleição, a presidência do Senado e da Câmara, precisam encarar esse desafio, que é votar o orçamento. Pelo trâmite que a gente conhece, isso vai ser votado lá por abril. E aí que está o risco. Por quê? Porque a autoridade pública não pode fazer dívida para despesa corrente, ou seja, para pagamento de folha, entre outras coisas. Então, há um risco, se realmente empurrar isso lá para abril, de chegar um pouco antes e não ter recurso para pagar os servidores, arcar os compromissos, com os compromissos. Então, essa é uma discussão que precisa ser acelerada. E essa é uma prerrogativa do presidente do Senado. A gente tem muito um olhar aqui voltado para a Câmara, porque ganhou um protagonismo nos últimos anos, mas essa é uma prerrogativa do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, que, por lei, ele conduz as discussões orçamentárias que envolvem as duas casas. Chama as sessões de Congresso, que reúne Câmara e Senado para votar o orçamento. A comissão do orçamento é uma comissão mista, que tem deputados e senadores. precisam trabalhar e trabalhar urgentemente para liberar esse orçamento, porque para realmente pagar essas despesas todas, tem que ter crédito especial aprovado pelo Congresso Nacional e isso é possível com o orçamento aprovado. Uma série de regras importantes que não podem ser descumpridas. Regra de ouro. Essa é a história. Não pode pegar dívida para pagar salário. Então, tem que ter um orçamento, tem que ter a liberação especial do Congresso Nacional. Trabalho não vai faltar. E seria bom, viu, Megali? Agora, na discussão do orçamento, antes de votar, olhar com lupa ali, né? Será que a gente precisa realmente de despesa com goma de mascar? Ah, a história do leite condensado. É, me engorra. Austeridade. Essa é a palavra mais importante agora. O tipo de mensagem que a gente recebe. A gente tinha que ganhar adicional de insalubridade, é, Lembrão. O que está escrito aí? Inacreditável. Fazer conta de comida. Lembrem que o presidente tem uma filha criança com amiguinhos. Outros filhos para criar. Olha, esse é um governo de famílias, bem diferente dos últimos presidentes que tivemos. É isso, está parecendo picuinha. Todos os ex-presidentes tinham filhos, gente. Todos. Todos. O Collor tinha dois filhos pequenos. Rapaz, eu tenho uma, mas eu não dou nem chiclete, nem leite condensado. Para ela, eu vou dar essas coisas processadas para uma criança comer. A pessoa está usando esse argumento aí para justificar o chiclete, mas sabe o que daria para essa pessoa? A alfafa. Agora, sabe o que é importante, Megali? Porque essa discussão, ela acaba tendo, é claro, em função dos memes, não tem como evitar essa discussão de rede social. Não tem uma explicação aí por que esse aumento considerável. A gente pega a inflação, está na casa de 5%, por que esse aumento muito considerável. Os gastos com o presidente da república, por exemplo, muitos são arcados com o famoso cartão corporativo. Então, a gente pega esse balanço total, realmente eles estão distribuídos aí, Ministério da Educação, Forças Armadas, né? Agora, é urgente uma explicação aí por que esse aumento considerável aí de 20%. Nosso ouvinte, sou diretor em escola pública do Ceará. Há vários anos, recebemos 36 centavos por aluno no dia para produzir merenda para cada um deles. Será que dá para incluir leite condensado também no nosso cardápio aqui? Diz o Cristiano, Cristiano, 36 centavos na merenda por aluno. 36 centavos, você não compra um terço de um chiclete. Só para ver como a gente poderia usar esse dinheiro de uma forma mais racional. Para dizer o mínimo, né? Rodrigo Orengo, volta amanhã ou a qualquer momento com outras informações. Bom trabalho para você, Orengo. Valeu, um abraço, até mais. Até mais.